Vem aí, o último baile do ano, no seu novo clube imperial, pra encerrar com chave de ouro, está chegando um super show de banda, sexta-feira, dia trinta de dezembro, no palco, agitando a galera, Luiz Piteira e Banda, musical Novo Encontro, musical Som Livre e DJ Sander, elas não pagam até as vinte e três e trinta, Venha fazer uma super festa com a cerveja mais gelada da região, no novo clube imperial, mais uma com a marca JB Produções.